O que é a Fiat? Começando um pouquinho atrás, alguns anos atrás, um ano, um ano e meio atrás, eu tive essa ideia de conversar com uma casa, com a Fiat, uma casa grande automobilística, uma das maiores no Brasil. Então eu veio mais ou menos conversando e tentando bolar um campeonato competitivo, um campeonato onde a gente vai ajudar os pilotos a se prepararem para ir para fora do país. Estou falando da Fórmula Future, que é uma categoria de fórmula, onde todos os carros são do evento, o piloto vai chegar lá, todos vão pagar a mesma coisa. Tem um resultado bom na parte de mídia para o piloto conseguir um patrocinador, coisas que é muito difícil nesse meio. Então eu acho que começando por isso, foi o começo da conversa. E depois a gente chegou no Troféu Línea, que é uma categoria muito legal, um carro muito bacana de dirigir. A gente está acertando o carro para ser um carro legal, onde os pilotos que vão correr vão se divertir bastante, vão gostar. Um carro super competitivo. Então começou conversando e tentando chegar num campeonato, num andar, para que isso fosse possível chegar e construir um campeonato como esse. E aí a gente conseguiu um carro muito bom na parte do Fórmula, o Fórmula Future. A gente conseguiu um carro sensacional, muito bom de trabalhar, fácil de trabalhar. Um carro onde os pilotos vão encontrar exatamente o mesmo carro, o piloto número 1 ou o piloto número 2, o piloto número 3 ou o número 90. Vão ter exatamente o mesmo carro. Vão pagar exatamente igual, um valor muito mais baixo daquilo que hoje em dia custa para você correr numa categoria escola, uma categoria de Fórmula. E também na parte de turismo. Bolar um carro barato, um carro onde os pilotos que correm em várias categorias, ex-piloto de Fórmula 1, ex-piloto de Fórmula Indy ou piloto de Fórmula Indy, piloto de Stocar, ter uma segunda categoria, uma outra categoria, super competitiva, bacana de participar. E as equipes também. Então eu acho que começou mais ou menos por aí. E a gente chegou onde, nesse campeonato, junto com a Fiat, onde eu tenho certeza que vai ser um campeonato muito bacana. Até eu, acabando o ano, quem sabe tendo uma corrida, eu posso até participar de uma corrida, do Troféu Línea. Então é um campeonato onde eu tenho certeza que vai ser muito bacana, vai ser um sucesso. E um campeonato que dure aí muitos, vários anos, muitos anos aí para frente, o que não acontece no Brasil. Então essa é a nossa ideia. Bom, é realmente dar opinião. Opinião da minha carreira, opinião de tudo aquilo que eu fiz, principalmente no Fórmula Future. Dar uma opinião para tentar melhorar, para tentar fazer mais competitivo, para tentar ajudar os pilotos que são jovens, que têm que aprender, tentar conversar com os pilotos também. Participar um pouco nessa área de dar boas opiniões e tentar fazer um campeonato super competitivo. Pode ser que chegue uma hora onde a gente tenha que mudar alguma coisa no campeonato e essa é uma opinião boa para você entrar no caminho certo. E na parte do turismo, lógico que eu conheço bastante o automobilismo e também a ideia maior é você fazer uma categoria super competitiva. Uma categoria onde todos os pilotos vão estar disputando ali por décimos e fazer uma categoria muito bacana e competitiva onde todos que vão estar participando vão estar gostando bastante. Então é tentar mudar aquilo que não está tão legal e tem que mudar e tem que fazer coisa nova. Uma categoria inteligente onde a gente bole coisas interessantes para todo mundo, para os pilotos, para as pessoas que estão assistindo. Então acho que a ideia é mais ou menos essa, ser um padrinho da categoria. A gente teve, tivemos várias categorias no passado que deram certo, categorias boas onde eu corri e me preparei também, mas a gente entrou numa crise no automobilismo muito grande, uma crise onde tudo era muito caro e está muito caro. Então a gente tem que trabalhar para que isso volte ao normal, volte à possibilidade concreta do piloto correr, arrumar patrocinador, ter uma possibilidade de sair do Brasil com experiência para fora. Então eu acho que essa é a ideia da categoria e eu tenho certeza que vai dar muito certo. A Fiat tem uma grande tradição na área de competições. Basta lembrar que em 1908 já participou de uma competição latino-americana e venceu com o Fiat 40 HP. Depois, nos anos 80, participamos do Campeonato Brasileiro de Marcas com o Fiat hoje. Nos anos 90, com a Fórmula Fiat e depois Fórmula Palio. Ou seja, uma grande tradição. Além do que pertencemos a um grupo com um DNA esportivo acima de tudo. Temos de um lado Maserati, do outro lado Ferrari, temos Abarth. Ou seja, marcas realmente que trazem a esportividade. E a Fiat realmente já tem uma longa tradição com o Titônio, com a família Massa, porque eles participavam já nos anos 90 no campeonato Fiat. E com isso daqui aproximamos, realmente agora estamos nesse novo desafio e acreditamos que vai ser muito bom para os jovens, para despertarmos os jovens talentos que tem no Brasil, essa grande massa de pilotos que poderão emergir desse campeonato.